Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e nesse vídeo estaria abordando o tema Mulher que Trai. Mas antes quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis à Chave da Sedução. Com esse e-book você vai conseguir conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. E-book, a Chave da Sedução, vale a pena conferir. Bom, com relação a Mulher que Trai, não tem muita coisa o que se falar. É uma mulher de má índole, é uma mulher mau caráter. Mesmo que o homem tenha feito alguma coisa contra ela, se ela sai do relacionamento e imediatamente essa mulher já está com outro homem, é porque ela já vinha planejando a coisa há muito tempo. Porque o normal de qualquer ser humano, quando o relacionamento não dá certo, é se separar e procurar se reestruturar na vida primeiro, em todos os sentidos. Mas quando a pessoa se separa e imediatamente é vista com outra pessoa, ela já vinha bolando aquela separação há muito tempo. Então, a mulher que trai, ela não é vítima, de um modo geral não. Ela é uma mulher mal intencionada e mau caráter. Ok? Ela é mal intencionada e mau caráter. Existem exceções? Cara, tem, depende do caso. Mas as exceções são raríssimas. No geral, 99% dos casos, a mulher que trai é mau caráter, é mal intencionada. Ok? É como eu já disse. Ela já vinha insatisfeita por algum motivo através do relacionamento e antes de trair, antes de arranjar outro, ela poderia ter chegado para o seu atual namorado ou marido, ter contado toda a situação e ter pedido a separação antes de humilhar esse sujeito, esfregando na cara dele um amante ou um outro homem após a separação. Então, na minha opinião, mulher que trai é mulher mau caráter. Não importa o motivo pelo qual ela fez isso. Ela é uma mau caráter, porque existem outras formas de se chegar a um consenso ou a uma separação sem que isso atinja de maneira agressiva o seu parceiro, seja namorado ou marido. Bom, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para aqueles que querem ter uma consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, ter o meu número de WhatsApp para amores contatos. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.